Vamos lá, vamos ver quem será que vai ganhar o Luís do Panetone para completar suas feridas de Natal E vamos lá, prepara meu filho, Gabriel, para pegar o papelzinho E vamos lá, um, dois, três, Gabriel, olha aqui E vamos lá, pegamos o Gabriel Pegamos o Gabriel Pegue esse Sabe, eu venci, eu venci, eu venci E quem ganhou o Panetone foi Margarida Arlinda Então, um parabéns para Margarida Arlinda Você que ganhou o Panetone A nossa receita de 33,1 Então, para você que participou e não ganhou, não fique triste Pois acontecerá mais sorteio e você terá a chance de participar Que claro, você não é o próximo ganhador Então, lembrando que ganhou o Panetone dessa vez Foi Margarida Arlinda Então, mais uma vez, parabéns Papai, Gabriel E para você que disse que o Papai Noel era um ocultor Jornaldo Você acertou Então, também lembrando que quem não, que participou e disse Que o Papai Noel era outra pessoa Não sei que existe, você também participou do conselho Só que sua sorte não foi dessa vez Lembrando mais uma vez que Corrige o outro lá Quem ganhou o Panetone foi Margarida Arlinda Corrige o outro que participou Sim O outro que participou Santo Então É isso aí, gente, que participou de 33,9 E quem participou agora, já em cima da hora do São Pedro Não valeu mais porque o nosso amigo Augusto Santos, Maria Então, infelizmente, não participou Porque o São Pedro era até Poderia participar até as 4 horas Já era quase 13 Aí você participou, infelizmente, não teve mais como você concorrer ao primeiro vídeo Então, talvez você acertiba mais recente Então, talvez você acertiba mais como você concorrer ao primeiro vídeo